O que o capitalismo não é? De Diogo Costa Foi Karl Marx quem cunhou o depreciativo termo capitalista para identificar um sistema econômico que havia recebido de Adam Smith uma expressão mais descritiva e bonita Sistema de liberdade natural A origem negativa do termo é um dos motivos pelos quais a discussão sobre o capitalismo necessita de um esclarecimento Seja para atacá-lo ou defendê-lo é importante entendermos primeiro o que o capitalismo não significa O capitalismo não é exclusivamente capitalista A acumulação de capital é um fato existente em qualquer sociedade independentemente de sua estrutura política e econômica Max Weber já dizia em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo que a ganância pelo ouro é tão antiga quanto a história do homem E que onde o capitalismo era mais atrasado encontrava-se o reino universal da absoluta falta de escrúpulos na busca dos próprios interesses por meio do enriquecimento No entanto, as pessoas ainda encaram o capitalismo como um ordenamento moral um modo de vida em que a acumulação de riqueza é o bem superior Mas a defesa do capitalismo não significa a defesa de um homo econômicos cuja única preocupação na vida é ganhar dinheiro Há muitas coisas mais importantes do que a acumulação de capital como a família, a religião, a arte e a cultura E isso realça a importância da economia de mercado É verdade que no livre mercado há mais oportunidade para aquele que pretende enriquecer Mas nele o filósofo também tem mais oportunidade de aprender e o artista tem mais oportunidade de se expressar E é por meio do livre mercado que o filantropo a pessoa que deseja ajudar o próximo dispõe de mais recursos para fazer assistência social e, através do sistema de preços livres pode utilizar seus recursos de forma mais eficiente O capitalismo não é a burocracia internacional As pessoas de esquerda costumam identificar pelo termo neoliberal tanto as reformas modernizadoras que diminuem a participação do Estado na economia quanto as organizações intergovernamentais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional Como neoliberalismo e capitalismo são termos intercambiáveis no discurso vulgar o FMI e o Banco Mundial aparecem como braços operadores do capitalismo internacional Essa confusão também costuma ser feita por pessoas de direita que definindo-se por sua oposição sem reservas à esquerda acabam defendendo instituições burocráticas como se fossem partes integrantes do sistema capitalista Nesse caso, a esquerda tem razão em denunciar a arrogância de agências internacionais que nada mais são do que uma forma de planejamento central de larga escala Enquanto o liberal entende que a prosperidade depende da utilização do conhecimento e dos incentivos dispersos na sociedade Os burocratas internacionais acreditam que podem comandar o desenvolvimento econômico na Zâmbia ou em Guiné-Bissau de seus escritórios em Washington e Nova York O resultado não tem sido animador O jornalista Andrew Mwenda, de Uganda, continua sem resposta para sua pergunta sobre exemplos históricos de países que tenham realmente prosperado graças à ajuda externa De 1975 a 2000, o continente africano recebeu um auxílio externo uma média de US$ 24 per capita por ano Entretanto, o PIB africano per capita diminuiu a uma taxa média anual de 0,59% Durante o mesmo período, o PIB per capita do sul asiático cresceu a uma média de 2,94% Apesar de ter recebido em auxílio externo uma média de apenas US$ 5 per capita a cada ano Políticas de abertura de mercado têm um efeito mais positivo do que o planejamento internacional financiado por impostos Na verdade, em vez de criar economias de mercado ativas e autônomas as políticas do Banco Mundial diminuem a dependência dos governos por sua própria população já que a receita não vem dos tributos extraídos do desenvolvimento econômico doméstico mas das negociações com outros burocratas O poder da população é transferido para essas organizações criando uma cultura de dependência em que a miséria local apenas aumenta o poder de barganha dos governos que recebem auxílio externo O resultado é a perpetuação da miséria O capitalismo não é a política norte-americana Apesar de os Estados Unidos historicamente terem tido um de seus pilares no livre mercado grandes contribuições para a compreensão do capitalismo foram feitas em outros países Sem contar que, ultimamente, o governo americano tem feito um ótimo trabalho de difamação do nome do livre mercado O crescimento nos gastos da atual administração supera o de qualquer outro presidente desde o democrata Lyndon Johnson, o criador do programa assistencialista da Great Society George Bush foi o primeiro presidente americano a assinar um orçamento de mais de 2 trilhões de dólares E também foi o primeiro presidente americano a assinar um orçamento de mais de 3 trilhões de dólares Um aumento que inclui gastos significativos na previdência social e saúde pública, além dos gastos bélicos As recentes aventuras no Oriente Médio também não podem ser consideradas políticas pró-capitalistas A própria guerra e a permanência no Iraque são um experimento socialista de escala internacional que já custou mais de 1 trilhão de dólares e cerca de 30 mil vidas Liberais defensores do capitalismo não acreditam que nações são violentamente construídas por meio da política Mas que se desenvolvem espontânea e pacificamente É o socialismo que defende a prosperidade planejada E o que o governo americano tem feito no Iraque é um planejamento de longo alcance O capitalismo não é a defesa irrestrita das grandes corporações Os defensores do livre mercado entendem que os negócios podem tanto servir quanto prejudicar a população em geral Em um sistema intervencionista, toda empresa que quer aumentar o seu lucro tem duas opções Investir em produtividade, para competir pelos consumidores Ou investir em lobby, para competir pelos favores políticos A competição para servir à sociedade é capitalismo A competição para servir ao governo é mercantilismo São os mercantilistas que defendem as legislações protecionistas de corporações Contra a competição estrangeira e doméstica Os liberais defendem um mercado aberto Em que a manutenção de um negócio depende do oferecimento de serviços e produtos que satisfaçam ao consumidor O capitalismo não é a perpetuação das elites São os oponentes do capitalismo que, ao defender maior concentração de poder nas mãos de políticos e burocratas Constroem um sistema corrupto e estático No qual há pouco espaço para a mobilidade social e pouca oportunidade para o desenvolvimento da criatividade humana Há doses de capitalismo em diferentes sociedades do mundo Mas não há uma sociedade onde a economia seja puramente livre E nem o Brasil está entre as economias mais livres do mundo Na verdade, de acordo com o ranking de liberdade econômica publicado anualmente pelo Fraser Institute do Canadá O Brasil encontra-se no centésimo primeiro lugar entre 168 países examinados Empatado com Paquistão, Etiópia, Bangladesh e Haiti No Brasil, há excesso de burocracia para a entrada e a permanência no mercado Há uma legislação trabalhista rígida Que empurra os trabalhadores para informalidade e uma legislação tributária Que já foi considerada pelo Fórum Econômico Mundial Como a mais complexa de todo o mundo Os oponentes do livre mercado insistem no controle governamental da economia Para resolver os problemas que foram criados pelo próprio governo Defender o livre mercado é defender a estrutura de um sistema econômico dinâmico Em que se estimula a produção de riquezas e se permite a mobilidade social O capitalismo não é a defesa do tratamento desigual das pessoas Há diversas formas de tornar as pessoas mais iguais Os igualitários normalmente não pretendem torná-las mais iguais em conhecimento ou em beleza Mas em recursos, pelo menos em alguns recursos que consideram fundamentais É bem verdade que o livre mercado não se baseia na igualdade de recursos Mas isso não significa um tratamento desigual das pessoas A igualdade liberal da qual floresce o capitalismo É a igualdade de direitos, a igualdade perante a lei Isso significa que as questões de justiça e o uso da sua liberdade no mercado Não dependem de quem você é, mas do que você faz O capitalismo é um sistema econômico de cooperação mútua Apoiado em uma estrutura de direitos na qual prevalece a igualdade jurídica entre as pessoas As pessoas no livre mercado não são iguais em distribuição de renda Mas são iguais em liberdade Por fim, o capitalismo não é socialismo O capitalismo não é uma imposição do governo Nem o mercado é uma ideologia em que a teoria necessariamente precede a prática O capitalismo é simplesmente o que ocorre quando as pessoas têm liberdade para fazer trocas Apoiadas em direitos de propriedade bem definidos É o socialismo que necessita da mobilização social para alcançar um objetivo comum entre todas as pessoas O socialismo precisa da pregação e da concentração de poder na autoridade manipuladora O socialismo é a politização da vida econômica É um discurso interminável do Fidel Castro É a transformação de tudo o que é belo e espontâneo no dirigismo regido pela política O livre mercado é apenas o conjunto de ações de agentes humanos livres sobre a alocação de recursos escassos Se os propósitos desses agentes são morais A ordem gerada será igualmente moral E é quando nós conseguimos sinceramente compreender e avaliar o capitalismo Que passamos a ter o discernimento para defendê-lo ou atacá-lo